Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego S.K. reanime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo o react do episódio 10 do anime Nagatoro-san, a segunda temporada do anime Nagatoro-san. E agora, depois de hoje, só mais dois episódios. Chegamos ao fim, né? Um pouquinho mais cedo, já que tivemos aquele episódio adiantado na quarta-feira. Mas enfim, hoje nós vamos ter a aparição da nova Kohai, a rival do Nagatoro, a Suno, quando o Nagatoro pensou que tinha se livrado da menina coelho, apareceu a coelhinha, né? Bota a coelhinha nisso, que essa aí é mais ousada, hein? Pra você ainda continuar, deixa o like, se inscreve aí, se vocês vão estar ajudando bastante. Já é? Sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Senpai! Bora lá, hein? Eu já tô com... Ó, Senpai é o nome do título, meu Deus do céu, velho. Hashi hoje Senpai. Bom, me ensinou muitas coisas, entendeu? Ah, mano, eu tô com ódio desse nome, mano. Pronto, resolvido. Tivemos alguns problemas. Problemas técnicos aqui, né? Problemas técnicos. Foi mal, gente. Foi mal. Não foi piada o beijo. É esse beijo aí, mano. É esse beijo que tá acabando com o psicológico do Nagatoro, velho. Esse maldito desse Senpai não ajuda a menina. Ele acha que é uma piada, né, velho? Ele tá achando que é uma piada. Só que é bem sério, hein? Muito sério. Muito sério, velho. Muito sério. Negócio de beijo aí tá deixando eles malucos. Ai, caralho. Ai, caralho. O Minho Nagatoro pode humilhar ele mais, velho. Porque, olha, eu tô com ódio desse homem. Sem zoeira, hein? Tô com muito ódio do Senpai, velho. Com raiva desse cara. Se tiver com o tempo. Poder ser minha modelo de novo? Ah, é, agora que a nova corraia rival na Nagatoro vai aparecer. Vou escolher o figurino. Ela já foi por ali com essa intenção, né, mano? Ó. Já foi buscar o maiôzinho dela. Podia ser com roupa mesmo. Quer dizer que sem nada ali também, né? Já tava pensando nela sem nada, né? Ó. Maiôzinho, como sempre. Engraçado que agora ela só usa maiô, né? Ela foi tirando aos pouquinhos, na realidade, né? O maiôzinho que você tanto gosta, né, meu pai? Você carrega esse maiô com você? Escondeu no depósito, velho. Engraçado que no começo o Senpai desenhou ela de roupa. Depois começou a desenhar só de maiô. E depois sem, né? Literalmente. Todo mundo da arte tá cheio de almas picantes. Não posso discordar com o Nagatoro, né? Valeu. Eu não tenho problema. Sai daí, velho. Sai daí, rapaz. Não me tenta não que eu tô bolado, hein? Na terceira... Meu, imagina aí com aquilo animado na terceira temporada. Misericórdia, mano. Nossa. O ódio vai ser... Meu ódio vai duplicar, mano. Quando eu ver aquilo na segunda temporada. Na terceira temporada. Ó. Senpai com a pazinha, ó. Você me recompensa com um beijo, Senpai. Se eu vencer o Erraro, com certeza, né? Até com outras coisas, se tem que ver. Tô pensando naquilo. Se eu vencer o Erraro, tá tudo vermelho. Meu ódio tá tudo vermelho. É um desenho, hein? Beleza. Cadê a Suno, velho? Parece logo. Um desenho de olheira. Ó. Tentação. Ó. Cara, é isso aí. O pai é bom na arte mesmo, velho. Ó. Meu Deus. É um espernoca, mano. É mentira, né, velho? Na Gatoro nem tem essas pernas todas. Suu, suu. Ó. Trouxe. Se você me demorar com os olhos. Vocês estavam observando em nome da arte, né? Ah, Senpai, para, né, meu querido? Você não gosta mesmo. Você não gosta. A gente descobriu que o Senpai não gosta. Entendeu? Ele faz isso tudo porque ele não gosta da fruta. Entendeu? A fruta que ele gosta é a mesma que a Nagatoro gosta. Tá cor? Por isso que ele não quis nada com ela no 123. Entendeu? Ouço. O trabalho de modelo é bem dirigente. Tá preocupado comigo? Ah, tá, né? Claro que tá. O desenho dele fica bom, né, velho? Olha isso, mano. Eu queria esse esquadro. Eu queria fazer um esquadro com os quadros que o Senpai faz na Nagatoro, velho. É o que eu não acho essas imagens. Ele só tá preocupado. Deveria fazer uma massagem, Senpai. Senpai não gosta, cara. Ele não gosta de parado. Fazer uma massagem numa garota aqui vai acabar mal. Meu Deus do céu, velho. Amanhã, esse aqui é o Capito Especial, será? Vem logo ele fazer a massagem. Cara, será que é esse? Eu não sei, velho. Tem um Especial onde a Gomo-chan e a Yoshi pega ele fazendo massagem nela. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá aparecendo as polpas ali, velho. Meu Deus, gente. Assim fica mais fácil, não é? Meu Deus do céu, Senpai. Dificuldade. Olha o drama. Ah, gente. Agora tá tudo explicado. O Senpai não gosta de mulher, velho. Nessa região mais pra baixo. Rapaz, velho. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Que pandeiro, velho. Esse pandeirão. Ó. Esse pandeirão, velho. Eita. Acho que é agora que a sua não chega, né? Nossa, velho, a gente de baralho. Meu Deus do céu. Ah, velho, não dá não. Se eu fosse sempar, já botava o pincel ali pra... Pincel, essas coisas não, velho. Se fosse sempar, já pegava o pincel. Já pintava ali já, né? Meu Deus do céu. Tá bem travado. Você tem treinado bastante, hein? Não, vou fazer só fazer contigo. Ah, rapaz. Os papéis estão se vertendo, hein? Meu Deus do céu. Cadê a Corrai, velho? Cadê a Sun? Eu vou entrar no clube... Ah, ela vai voltar pro clube de judô. Vai poder entrar no clube de arte logo, né? Derrotar a tal da Orihara. Ó. Derrotar ela é ganhar seu beijo de recompensa. Vem a nossa senhora. Beijo. Falei que não era viada. Meu Deus do céu, né, gente? Ih, tá regando, né, velho? Gente, não acredito, velho. Começa aqui essa história de beijo, mano. Do jeito que tá, o bagulho tá louco. Você não quer me beijar? Desse jeito mesmo, né? Que aconteceu nesse último capítulo, né? Ó. Só que foi na banheira. Na banheira no O100, né? Sem nada. Os dois como... Viladinhos, né? Sem nada. Ó. Tipo isso mesmo, gente. Tava quase assim, mano. Por que, seu pai, você fez isso com a gente? Mas você não pode tratar um beijo como prêmio de um jogo... É. Realmente, né? A pergunta é bem simples. Você quer me beijar, seu pai? A carinha dela. Ou não quer? Ah, velho. Eis a questão. Hã? Meu Deus. Chegou aí, olha. Chegou, gente. Gente, a premeditora de tudo. Você, a nova Corraio. Meu, está até o nome dele. Estou interessando até no clube de arte. Meu Deus do céu. Ó, o medo. Gelou, mano. Ela escondendo o maiô ali. A nova Corraio. Meu Deus do céu. O tamanho da Sassuno, velho. A coelhinha, velho. Ó, o clima. Tenso. Você está pela casa aí. Raia. Meu Deus do céu, né, velho. Na G2 já está como? Na mão já, né? Não para nem agulha. Tsunômia. Tsunômia. Meu Deus do céu. Prazer. Então você era do mesmo clube? Claro que era, mano. Eu era uma novata e ele me ensinou pessoalmente. Meu Deus do céu, velho. Aulas particulares, com certeza, né? Me ensinou muita coisa. Puta merda. Olha o ciúme. O cachorro de Senpai chamou ele pelo nome, velho. Deu aula particular porque é claro que deu, né? Então esse não é o básico. Como segurar o pincel, né? Por que está se retracendo? Senpai entrando em aburos, malandro. Caraca, a vozinha da Suna é muito fofinha, velho. Eu quero ver a Suna irritada, velho. É a Nagatora do segundo ano, né? E a carinha? Só isso? O que que fala o quê? Que ela é sua namorada? Mas ela não faz mal a ninguém. Falando mal, Nagatora. Tá falando mal o teu, velho. Mas ele não tá mentindo, né? Posso ter a palavra. Confesso que eu ouvi quando estava no... Ah, ela ficou ouvindo. Meu Deus do céu. Quer beijar ou não? Sobre um beijo. Então, né? Estão, né, velho? Mais ou menos, né? Ó, a carinha. Que nojento. Falei assim mesmo, velho. É, mas eu tô praticamente, né? Nenhum dos dois pode namorar ninguém. Ela dá mó de salsicha, mano. Meu Deus do céu, velho. Porradão. Pra que isso? Mano, que legal, velho. Ela é minha modelo, né? Eu desenhei de várias formas, né? O dia, né? Ser do clube de arte, né? Ah, é. Agora a Suno vai ficar sozinha com o Senpai, né? Isso mesmo. Aí a Nagatora vai quase pirar, né? Acho que sim. Tem que ter alguma outra mesmo? Na verdade, não, né? Então só nós dois estaremos sozinhos nesse clube? Meu Deus do céu, velho. A Nagatora agora. É bom tomar cuidado, viu? Agora, a provocação. Se você conversar demais com o Senpai nojento... Você não é contaminado por sua construção, arrepiante. Eu não concordo com o meu Deus do céu, velho. Esse cabagão. Mas é beleza. É em tudo que foge dos padrões, mano. Ela vai fazer a mesma coisa. Mano, que legal, mano. Estranho que parecia meio... Mais a dança do Michael Jackson no mangá, né? Na Nagatora. Ah, Gomochão. Vem buscar a Nagatora, né? Vai deixar agora ela sozinha. Ih, rapaz. Caralho. Não, eu acho que é só... Não, será que não? A Ishiki aparece agora? Será? Não, eu acho que é só na terceira temporada mesmo. Só depois do capítulo 91 que a Ishiki aparece. Eu acho, né? Será que nós vamos ver a Ishiki? Será? Eu acho que não, eu acho que não. Tô sonhando, tô iludido, tô iludido. Vamos começar com os esbochos, hein? Essa animática... Ah, é! Ela vai puxar agora a roupa, isso mesmo. A Nagatora vai voltar, eu acho. O Pazente trocou o Muratamina. Ai, velho. Ela podia ter entrado no clube de judô, vamos ser bem sinceros. Ó. Eu gostei de estar modelando de maior. Ai, carinha. Ó. Eu tô preparado pra me tornar modelo nu. Meu Deus do céu, velho. Põe essa garota com ele, pô. Vai acabar ele sem outra maluca igual a ela. Agora vai falar. Ela é a prima da presidente. Fale de desespero. Ah, velho. Ah, essa é a líder do clube, se não me engano. É a líder. Gente, cadê agora a Ishiki? Será que vai aparecer a Ishiki? Caraca, mano. Gente, cadê a Ishiki? Será que a Ishiki vai aparecer, mano? Me jogaram pra tudo quanto é lado. Olha a Orihara. Será que a Ishiki vai aparecer, gente? Realmente, tô intrigado, velho. Se a Ishiki vai aparecer ou não. Ah, eu queria esses quadros, mano. Eu queria esses quadros, velho. Só que eu não acho as imagens deles. Queria muito, velho. Ah. Agora que ela vai dar a ideia deles saírem no encontro, né? Ah. Ah, menos. Su. Mas você conheceu, né? Conheceu. O pai conheceu o paraíso. Conheceu a deusa que virou o mundo de pernas pro ar. No caso, a demônio, né? Mas ainda a faixa branca, eu não estava acostumado, né? Olha a Orihara com a faixa preta. Ah, é isso mesmo. A Nagatura é distraída com o Senpai, né? Largou o Senpai sozinho. E a Nagatura é faixa preta, né? É o que parece, né? Mas tem algo rolando. Alguém veio roubar o namorado querido dela. Eita. 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 Ele não é meu namorado. Ele é o veterano do clube de ar. É verdade, né? Eles não vão se ver tanto a partir de agora, né? Tati. Não é pior que apareceu uma nova desafiante. Eu só ficava lá pra passar o tema. Sei, sei. Cara, a terceira temporada vai ser tão boa, gente. Vai ter tanta coisa. Tanto arco de viagem, mano. Mais um demônio. Ai, mano. Eu queria tanto esses quadros, velho. Eu queria demais, mano. Ela me forçava a desenhar. Sei. Forçava assim, senpai. Forçava. Sei. Mas confesso que era divertido, né? Claro que era, né? Você sai de aí porque a gente tá me preparando pra ser namorado. Ei, caramba. Ele não é meu namorado. É assim. Fala a verdade. E aí? Eu vou me dedicar ao judô, é. Eu vou me dedicar ao pentelhão senpai. Só que ele não é meu namorado, sei. Mas ele praticamente é, né, velho? E a imagenzinha? Eu tenho essa imagenzinha. Que é um negócio do canal do ladinho que vocês estão vendo. Essa é só, né? É como seu ninho de amor, né? É, literalmente. Olha o bico. Seus demônios estão se deleitando de um amor proibido. O que será de você agora, ó? O amor... Ah, ela é muito fofinha. O amor precisa ser perseguido e agarrado. Realmente. Então persiga a menina que você gosta, né? Ou o menino, né? Persiga. Ó. Colocando de lado. É, confeta o gente no falta dela. Ó, mano, esse fofinho, gente. Vai chamar ela pro encontro. Chame para o encontro. Ih, tá boa, mano. É, agora que vai rolar o encontro. É isso mesmo. Vai acabar no capítulo 190 mesmo. No encontro. Ah, é. O senpai veio. Caraca, será que a Shiki vai aparecer, gente? Acabou, acabou. Acabou, acabou. Vamos lá. Caraca, galera. Muito bom, muito bom. Agora eu tô me perguntando. Será que a Shiki vai aparecer? Porque, tipo, o senpai vai no clube de judô e vai ver ali a Nagatoro meio que apanhando pra Shiki, né? E a Shiki vai até machucar a Nagatoro ali, né? Eu acho que abriu no curso dela. Aí o senpai vai dar uma discussão com a Shiki. Mas agora eu tô pensando. Será que agora que ela vai aparecer, gente? Eu não lembro se ela aparece. Não. Eu não... Não, não. Quem aparece no capítulo 193 é o irmão da Nagatoro. Eu não sei se a Shiki também aparece antes do 90. Porque realmente vai acabar no capítulo 90, né? No final... No encontro ali, né? Com eles quase se abraçando, né? Vai ser bacana. Mas enfim, galera. Eu gostei bastante desse episódio. A sua corraizinha apareceu. Vamos esperar aí os próximos capítulos pra gente ver o que vai acontecer. Vou ficando por aqui. Lembrando que amanhã eu trago a análise completa desse capítulo. Já é? Tamo junto, meus otáculos lindos e maravilhosos. Fui! Obrigado por assistir!